Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos falar de um detector experimental de eletricidade estática, ok? É um experimento bem legal, voltando um pouquinho pra aquela nossa linha de feira de ciências. É um circuito experimental que vai detectar a presença de cargas, ou seja, de eletricidade estática. Lembrando um pouquinho aí da eletricidade estática é aquela que existe num determinado objeto excesso de cargas em repouso, ou seja, muitas vezes esse é um objeto não condutor que acumula cargas, cargas positivas ou negativas, normalmente são elétrons que ficam ali ou íons que ficam ali eletrificando aquele corpo. O corpo eletrificado é aquele que tem excesso de cargas, ele não está em equilíbrio. Então, do ponto de vista da matéria, a gente vê aqui, por exemplo, uma representação de um átomo aqui com o núcleo, o prótons e nêutrons e elétrons em excesso. Os elétrons em excesso classificam ele como eletrificado. Então, muitas vezes, esses elétrons podem migrar pra um outro corpo que não está eletrificado. Esses elétrons parados, eles são eletricidade estática, ok? E a gente sabe que a eletricidade estática é extremamente prejudicial na eletrônica, principalmente pra circuitos de tecnologia MOS, circuitos sensíveis a descargas de eletricidade estática. Eu já comentei em outro vídeo aqui que nível essas essa eletricidade estática pode chegar em termos de tensão e quais os riscos e em que ambientes ela é mais propensa de acontecer. Aqui o foco vai ser tentar medir um pouco essa eletricidade ou detectar a presença dela. Então, a gente vai fazer um um detector experimental e verificar o funcionamento dele. basicamente, eu já vou mostrar aqui de cara pra vocês o circuito. Dá uma aproximada aqui. O que nós temos aqui é o seguinte. Eu peguei uma ponte de Whitstone e pra quem não conhece ou não sabe o funcionamento, tem um vídeo aqui no canal que fala de ponte de Whitstone e fiz a ponte de Whitstone ativa, ou seja, no lugar de dois resistores, eu coloquei dois J FETs, ok? Dois transistores FETs, que são transistores que se comportam, são acionados por campo elétrico, ou seja, por tensão e tem uma altíssima impedância de entrada, por isso são muito sensíveis. Então, eu coloquei dois J FETs aqui na ponte, na parte de baixo da ponte, são esses dois, e dois resistores em cima. Vendo lá o o vídeo de de ponte de Whitstone, vocês vão saber que ela deve ser equilibrada de alguma forma e mede-se a corrente que passa no equilíbrio ou desequilíbrio na ponte nesses dois pontos aqui, ok? Onde eu coloquei um medidor daqui pra cá, um microamperímetro que está em série com um tripote pra poder fazer um ajuste de sensibilidade, porque nem sempre os microamperímetros são iguais, né? Então, aqui basicamente o circuito é muito simples, são dois transistores J FET, eu usei o BF dois quatro cinco, mas outros modelos também podem funcionar, como por exemplo, o dois N trinta e oito dezenove. Aqui são dois resistores na parte de cima da ponte, que fazem aqui um espelho, pode ser valor aí entre dois K sete até quatro K sete, funciona bem, ok? Dependendo aqui, você pode ajustar esses valores pra ter um desempenho melhor. A tensão de alimentação é entre seis e nove volts. Aqui embaixo eu tenho um outro tripote de um K fazendo o zero da ponte pra poder a gente zerar aqui o o medidor e um resistor aqui embaixo direto ao terra. O gate desse transistor aqui vai direto ao terra e o gate desse daqui vai ao terra através de uma resistência de vinte e cinco mega ohms. Só lembrando, pessoal, que a PCB Way que fornece placas de circuito impressos de qualidade profissional aqui para o canal, tem um setor dentro do website deles muito interessante que é de compartilhamento de projetos. Lá você pode escolher projetos por categoria, tipo áudio, arduino, rádio frequência, entre outros vários, que tem o design completo, o layout completo da placa com os arquivos Gerber já prontos pra você solicitar e encomendar as placas. Portanto, quem tá procurando um projeto de qualidade já com material pronto pra pedir placa é um bom caminho. Voltando pro nosso vídeo. Ah, essa resistência aqui você não vai encontrar de vinte e cinco mega ohms. Então, eu fiz uma associação aqui com resistores de dez mega até chegar nessa resistência de vinte e cinco mega. Repare, se eu não aterrar esse ponto através, esse gate do outro transistor através de um resistor de vinte e cinco mega, o equipamento vai ficar extremamente sensível, né? Na verdade isso daqui é um detector de campo elétrico, né? Ele vai ter uma antena, né? Um pedaço de fio conectado ao gate e se esse mesmo gate não estiver aqui com esse esse digamos resistor de pull down pra poder baixar o nível aqui da na entrada do meu do meu FET a sensibilidade é altíssima. Então, você vai acabar pegando o campo elétrico de tudo quanto é lugar e não vai conseguir diferenciar entre o campo medido e do objeto que você quer ali medir e o próprio ambiente. Então, pra reduzir essa sensibilidade, além do do trimpote aqui junto ao medidor, você usa esse resistor aqui de vinte e cinco mega, o que vai facilitar aqui o trabalho, ok? Então, é muito simples, são dois transistores J FET, dois resistores ali iguais, mais um resistor com trimpote aqui embaixo, esse resistor que pode ser uma soma de resistores e você pode até ajustar aqui esse valor, diminuir, aumentar pra calibrar a sensibilidade dele, tá? O ajuste é um pouco crítico, não é muito simples de ajustar, justamente porque ambientes com com muito campo elétrico pode prejudicar você detectar entre uma coisa e outra. Então, precisa ajustar às vezes o valor desse resistor aqui e ajustar também aqui no trimpote de cem K a sensibilidade. O zero também ajuda a você botar, por exemplo, o ponteiro do seu medidor no meio de escala pra você ver, às vezes, cargas pra um lado e pro outro. O ponteiro pode ir pra esquerda ou pra direita. Se você botar tudo de um lado, ele pode também ficar querendo ir pra trás. Pode usar multímetro digital aqui, no caso, um perímetro digital, até pode, mas não é muito, não fica muito legal, a não ser que ele tenha aquele bar graf, que aí você vê a intensidade do bar graf aumentando, diminuindo. Então, é possível sim, mas o ideal seria um medidor analógico aqui nesse ponto, tá? Pode ser um multímetro analógico na na escala de microamperes ou um medidor desse tipo aqui avulso, né? Esse aqui eu testei e funcionou mais ou menos porque ele é de um miliampere, ele tem uma sensibilidade não muito boa, então não foi ideal, acabei usando um multímetro aqui no lugar do medidor que teve um desempenho um pouco melhor. Ok, pessoal, então vamos fazer testes aqui na prática e ver como é que ele funciona. Antes mostrando aqui o funcionamento, basicamente como o J FET ele é sensível a variação de tensão aqui na entrada do gate, o que acontece? Quando a antena capta um algum campo elétrico, ele vai acionar o gate aqui que vai fazer com que o J FET conduza e aí ele vai desequilibrar essa ponte aqui que em tese estaria equilibrada, porque esse lado aqui tá aterrado, ok? Esse lado aqui o outro gate está aterrado com um resistor fixo. Esse lado tem o mesmo resistor fixo e aqui não está aterrado, ele está dependente do campo elétrico aqui na entrada do gate, ok? É assim que funciona. Então, quando eu altero aqui o campo, ele vai desequilibrar a ponte e vai indicar alguma corrente ali no meu micromperímetro, que fica entre esses dois pontos aqui do transistor, ok? Então, vou mostrar aqui na prática ele funcionando. Bom, pessoal, montei aqui esse esquema na protoboard, nessa pequena protoboard, eu tenho aqui dois trimpotezinhos, deixa eu só aproximar um pouco aqui, esse trimpote aqui é o trimpote do zero, esse trimpote aqui de um K no esquema e esse outro trimpote aqui, meio escondido, é o trimpote de sensibilidade que está em série com o microamperímetro. Microamperímetro eu usei a escala de trinta microamperes, trinta microamperes desse multímetro. Quanto mais sensível, melhor. Vai ser mais fácil você ajustar e fazer a detecção. Lembrando que aqui a gente, por conta do ambiente, ele não é um eletroscópio, a gente vai medir a intensidade, nós vamos detectar a presença. É óbvio que quanto maior a presença de eletricidade tática, maior vai ser a deflexão aqui do meu medidor, mas na na prática a gente precisa detectar se um objeto está mais ou menos eletrificado com eletricidade tática. Esse é o propósito aqui do circuito. Então vamos lá. Eu vou ligar aqui a fonte, vou botar de seis a nove volts, vou botar oito volts aqui nele. OK. Liguei. O meu ponteiro já deflexionou alguma coisa lá, só pra vocês verem aqui o ajuste, eu vou eu vou fazer um ajuste aqui do zero. Eu preferi botar o ponteiro, olha, eu posso girar o ponteiro pra cá ou posso botar ele todo. O ajuste é bem sensível, eu posso botar ele no zero ou mais a frente ou no final. Eu prefiro botar ele mais ou menos aqui no meio, porque fica mais fácil dele detectar. Repare que até minha presença aqui da da mão, eu tô fazendo indução aqui, acaba atrapalhando a medida. Então, eu prefiro deixar mais ou menos aqui, um pouco antes do meio, que eu consigo ter uma sensibilidade melhor. Vou deixar aqui, um pouquinho mais. Pros objetos eletrificados, OK? E esse outro aqui é a sensibilidade, que na verdade é um ajuste em série com o meu amperímetro aqui, o meu microamperímetro, porque pode tá, digamos, com um valor muito elevado e você protege o medidor ao colocar ele em série e aumentar ali o valor. Ele é de 100K, você pode botar um de até maior, até de duzentos ou quatrocentos e setenta K, você pode botar, vai depender do tipo de medidor que você usar. Então, conforme o medidor, você vai mexer tanto nesse potenciômetro aqui no valor dele, o valor base ou no próprio ajuste, quanto nessa sequência aqui, ó, esses três resistores aqui, que eu coloquei em série, eu fiz os vinte e cinco mega aqui, que estão jogando o terra direto no gate desse MOSFET aqui, desculpa, do MOSFET não, do FET, né? Esse aqui é um J FET, tá? Ele varia muito, então, é, confira direitinho, conforme o modelo que você usar, onde é que tá o gate, o dreno e o source, OK, pessoal? Então, vamos lá, vamos fazer uma experiência, eu achei esse objeto aqui, essa lupa de plástico, esse plástico aqui, ele é muito bom de carregar, né? De eletrificar. Então, nós vamos fazer um teste, deixa eu puxar mais pra cá pra gente poder visualizar melhor o medidor e a antena também, né? Antena tá aqui. Antena, antena é ser só esse fiozinho aqui, tá? Esse fiozinho aqui é a antena. Eu vou chegar próximo a a antena, o objeto, sem eletrificar ele, tá? Ele vai sem encostar em nada também, né? Ele vai ter alguma variação lá, olha, pequena, dá pra ver que eu chegando aqui perto da antena, ele mexe um pouco, quer dizer, ele tá com alguma carga aqui, com certeza, ou até algum efeito da minha mão aqui próximo, deixa eu afastar um pouco, mas muito pequena. Agora, nós vamos pegar esse mesmo objeto e vou esfregar ele num pano, aqui num pano de limpeza. Eu vou esfregar aqui nesse pano aqui, ok? Vamos fazer aqui várias fricções, porque assim, ó, arranca os elétrons aqui e passa pro outro, eletrificando esse plástico. Ok, agora nós vamos aproximar aqui do do sistema. Olha o que acontece? Olha, realmente, tá um campo considerável, um aumento considerável aqui, até de longe, eu consigo detectar que ele ficou eletrificado. Interessante, né? Se encostar, apenas por aproximação aqui do campo elétrico, a gente vê que ele ficou eletrificado, ok? Daqui a pouco ele vai perder essa carga e certamente ele vai deixar de acionar aqui o o detector, ok? Vamos ver aqui, por exemplo, um outro objeto aqui, um, essa caneta também é um objeto isolante, geralmente esses objetos não condutores de plástico e elementos assim, são facilmente carregáveis com eletricidade estática, né? Vamos ver essa caneta aqui, por exemplo, ó, ó. Não acontece nada. Mexe muito pouquinho aqui, talvez mais até pela fluência, como eu falei, da minha mão aproximando, né? Porque eu também tô induzindo algum campo aqui, aqui no próprio laboratório, muita coisa ligada, tá? Agora, voltando lá o nosso a nossa pecinha, ó lá e ela não estava assim, né? Deixa eu ver se eu consigo descarregar ela encostando aqui a mão nela em algum alguma área de aterramento aqui do bom, eu encostei ali eh a lupa na botei a mão no aterramento aqui e fiquei segurando ela por um tempo, vamos ver se deu uma descarregada, né? Vamos aproximar aqui e dar uma checada. Olha, diminuiu sensivelmente, né? Tá mexendo, mas muito menos. Parece que eu não descarreguei totalmente, mas muito menos, ó, praticamente nada. Agora parece que tá diminuindo, ó, OK? Vamos fazer novamente aqui só pra ter certeza, né? Vou pegar aqui novamente o pano, vamos esfregar aqui. OK, e vamos aproximar, ó, diferença realmente brutal. Tá aí, OK, pessoal? Esse é o detector de eletricidade estática, muito simples, feito com base numa ponte do Whitestone, usando componentes comuns, dois otafets, ajustes e um medidor. Se você não tiver um medidor, mas tiver um multímetro analógico, você faz com facilidade na escala de microamperes, como eu falei. Pode tentar com um medidor digital, se tiver o bar graf, aquela barrinha que fica pulando. Porque se for só no dígito, você não vai ver essa essa variação. Você não vai conseguir enxergar. Então, não não daria pra fazer. Ou em algum medidor muito simples, né? Esse daqui, por exemplo, foi retirado de um multímetro analógico desses super baratos. Então, eu removi só o medidor e pode ser usado. Ele é de um miliamper. A sensibilidade não é muito boa. Você pode ajustar isso, ajustando o valor deste resistor aqui de vinte e cinco mega, por exemplo, aumentando o valor dele. Ao aumentar o valor dele, você também aumenta a sensibilidade da entrada do JFET e consegue trabalhar com medidores de menor sensibilidade, OK? Antena, só pra lembrar, aqui é um fio de mais ou menos quinze centímetros, tá? Não precisa ser um fio muito longo, não, que ele já capta bem o campo elétrico e, por consequência, a eletricidade estática num objeto isolante. OK, pessoal? É um projeto simples, um projeto de final de semana. Aproveitem pra fazer neste final de semana, se vocês tiverem os componentes, basicamente, o mais complicado aqui são os JFET, que cê pode tentar arrancar de algum de alguma placa, sucata e tal. Eh não é crítico o valor o o JFET, tá? BF dois quatro cinco é bem comum, dois N trinta ou dezenove também. E o medidor, um medidor analógico, às vezes a pessoa não tem, mas pode tentar um multímetro analógico desses mais baratos pra funcionar no local ou um digital com bar graf. OK, espero que cês tenham gostado do vídeo, do projetinho de final de semana, feira de ciências. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos, os avisos dos próximos vídeos e até o próximo. Um grande abraço.